Teoricamente, a gente aceita a conceituação do Evangelho que diz o amor cobre a multidão de nossos pecados. E também a gente aceita, porque a fonte é pura, que o ciclo vicioso da lei se rompe pela prática da bem-querença. Mas, isso conta o conceito, mas saber que isso é uma realidade, verificar isso, é realmente muito raro alguém poder situar o problema da lei num acontecimento, ou dos outros, ou de si mesmo. No caso, o presente é dos outros. A ideia, a ideia não, o acontecimento é a seguinte. Uma pessoa chega ao Arigó, naquele tempo do início da mediunidade em que ele trabalhava com o Dr. Fritz e outros espíritos, tendo uma ferida ulcerosa no tornozelo. E desejava, logicamente, ter uma medicação para se curar, porque aquilo queimava, provavelmente, de tudo. Mas, o Dr. Fritz, além de me dizer não tem cura, desapontou o cliente. Mas, em passando esse desapontamento para o espírito, ele, o Dr. Fritz, pergunta a pessoa, você está com a sua senhora, ela está internada no Penfigo Foliaço, ou seja, Hospital do Fogo Selvagem? Ah, sim, está sim. Ele, o consulente, achou que o Dr. Fritz era um telepata, oito ou médium era um telepata, não havia necessidade de comunicação para receber uma informação dessa, ele podia ter captado isso da preocupação dele, o cliente. Mas, o Dr. Fritz continuou a explicação. O senhor, ele não disse que foi numa outra existência, última, né? Passando pela rua, viu uma senhora na janela e sentiu uma forte atração pela pessoa. Aí, ele fez um pequeno hiato na conversação e disse, é perfeitamente normal que venhamos a sentir atração por alguém que passe na nossa faixa de sensações ou visual, porque pode ser uma pessoa reencarnada, muito querida, embora distanciada agora por outros compromissos. Mas, isso não obriga a conquista. Só a mala educação dos sentimentos faz com que você promova uma conquista. Principalmente se os compromissos sociais já estavam definidos ou já estão definidos. Mas, o senhor, ignorando esses conceitos, partiu para conquistá-la e ela aceitou. Mas, tinha um marido. E, numa noite infeliz, pelo destino de vocês, vocês colocaram, de uma maneira engenhosa, fogo no colchão da cama. E ele morreu, queimado. A justiça da terra na aquisião aceitou a possibilidade de um cigarro aceso, coisa semelhante. E, passado um tempo razoável que o recato determinava, vocês foram se juntando, foram companheiros, foram felizes até o fim da vida. Ou seja, o mal produzindo o bem, aparente só, né? Mas, a morte, a grande ceifadora dos valores espirituais, humanos, etc., colheu ambos a uma certa altura da vida, daquela existência, claro. E, no plano espiritual, a primeira coisa que vocês tiverem que enfrentar era o marido. E, logicamente, isso é uma cena desagradável e vocês não puderam suportá-la, principalmente pelo direito dele adquirido sobre ambos. E pediram ao planejamento espiritual para que pudessem retornar à terra e, então, em conta desse erro, efetuasse o pagamento dela, uma dívida assim contraída. Re-encarnando ambos, cada um do seu lado, foram novamente atraídos por aquelas sintonias e harmonias que atraem as pessoas, quer pelo amor, quer pelo ódio, quer pela dívida, quer pelo crédito. E foram, já sendo novamente companheiros, o que, num certo sentido, significava uma certa afinidade também. Mas, a lei que vocês mesmos tinham acionado, compareceu na forma de um... Agora, não ficou bem claro se foi um mosquito, ou foi um micrópole, ou um vírus, coisa semelhante. E você ficou com essa ferida no seu tonozeiro e a senhora se cobriu de chave da ponta do cabelo até a ponta do pé para resgatar dita dívida. Mas, o professor ouviu ao consulente, ao cliente, que era professor, aliás, ouviu a explicação do Dr. Fritz, achou a explicação muito justa, mas disse que devia estar errada. Porque se ambos tinham cometido o mesmo erro, e só é posto fogo no colchão da cama do homem, que morreu queimado, porque só ela estava coberta de chagas, e ele, nesse caso, só tinha aquela ferida no tonozeiro. Aí, o Dr. Fritz, que não é muito de falar em evangelizações ou ideia desse tipo, do avivamento moral, disse, o senhor desconhece as leis de Deus. O senhor, professor, é um homem bom, um bom cidadão, um bom esposo, um bom filho, um bom amigo. Quando a lei que o senhor mesmo acionou, veio, só conseguiu atingir o não-tonozeiro. Mas, a sua senhora é fofoqueira, é maldosa, má esposa, má filha, má amiga, de modo que a lei que ela mesma acionou, embora em igualdade de condições com o senhor, quando veio, cobriu ela todinha. Aí, a gente entende agora o funcionamento da lei, as chamadas leis naturais, de ordem moral que nós regem, independentemente dos rótulos humanos. O amor cobre, realmente, a multidão de nossos erros. O amor praticado, a bem-querença.